Boa noite. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao professor Giovanni, pelo convite, e já em seguida pedi desculpas a vocês, porque eu tinha preparado alguma coisa para falar ainda sobre estranhamento nas novas formas para o trabalho no capitalismo global. Mas como o Ricardo Tunas tratou disso ontem, a Valquíria falou disso em pouco hoje, que o Giovanni vai falar depois, eu vou dar um passo atrás, não é? E ficar mais nessa questão da exegésima do Marco, essa distinção que ele faz em alguns textos, em um texto especial, que são os textos de 44, entre alienação e estranhamento. Quer dizer, na verdade, ele não faz a distinção, ele não se preocupe com essa distinção, ele não tem que ler o texto, Estou te conversando com o Paulo, eu queria falar para que isso, nós temos que deduzir algumas coisas a respeito do tratamento que o Marx dá a duas categorias, na verdade. E por que são categorias? Porque esse conceito de alienação, de estranhamento, são tão importantes no sistema do Marx, por que são categorias não constituídas? Então, são tão importantes no sistema, na teoria do Marx, que sem ele, na própria teoria, o próprio sistema não iria se sustentar. Então, é alguma coisa que, pelo menos do meu ponto de vista, passa pelo jovem Marx, aqueles textos de pedaculo, nos manuscritos é o primeiro lugar onde ele sistematiza mesmo a questão da alienação e junta essa questão com a questão do trabalho. Não dá para pensar, obviamente, em alienação, mas também não pensar em trabalho. E não dá para pensar também no estranhamento sem pensar em trabalho. E por que isso? Porque o Marx utiliza, em alemão, duas palavras. Eu poderia começar dizendo que, na verdade, nas ciências sociais não existe um consenso acerca do significado de alienação. E justamente por isso, porque não é só a teoria marciana que faz um movimento a respeito da alienação. Você procurar na Grécia Antiga, no extremismo medieval, no direito positivo, no direito da moda, quando você compreste em conta uma teoria da alienação. Mas, no caso do Marx, na medida em que o Marx tem uma teoria muito forte a respeito da conformação da sociedade capitalista, não dá para a gente se livrar. Não tem como a gente correr desse conceito. E, na medida em que ele é muito difícil, porque ele é a homerança do idealismo alemão, e aqui eu me arrisco a dizer isso, eu acho que a gente não estudou ainda o suficiente o que é a relação do Marx com o idealismo alemão. A relação dele com o Hegel é tão forte, tão profunda. Eu tenho um amigo que chega a dizer que o Marx sem o Hegel seria um mero jornalista. Eu acho que o Engraio é a medida que está certa, porque, apesar de fazer uma crítica confundente ao Hegel, a forma de sistematização da ciência hegeliana, não médico hegeliano, está presente no Marx, e, no meu modo de entender, está presente do começo ao fim da sua obra. Está presente, inclusive, no capital. Mas, voltando aqui à capa fria, quer dizer, como não há consenso a ser de um significado da categoria ali nas redes sociais, o que a gente vai tentar fazer aqui é problematizar um pouco essa questão, apontando para a singularidade que ela tem, que ela ocupa no interior da definição do Marx. No que diz respeito a ele, nós precisamos sublinhar que, diferentemente da forma trabalhada e consagrada por boa parte da bibliografia que trata o tema alienação, existe uma distinção, como eu já tinha antes, entre alienação, que a gente pode chamar, em alemão, em pós-seguro, e estranhamento, que é entremendo, ele usa as duas palavras, e nos manuscritos, onde ele sistematiza essa questão da contradição, ele usa, geralmente, sem separar, ou sem mostrar o que é um, o que é outro. E aí, com a pesquisa, meio demorada, que eu fiz, e outras pessoas, outros autores, antes de isso, não fosse por esses autores, não daria para fazer absolutamente nada. A gente pode pensar que essa bibliografia tratou as duas categorias como unidas, como indicadas. Apesar do Marx mostrar como estando unidas no seu texto, não necessariamente a relação do ponto de vista categorial, do ponto de vista constitucional. Por quê? Porque a Toysel, que eu chamaria, tanto mais do que de alienação, de exteriorização, ela tem um tipo de exteriorização mesmo, um tipo de atividade humana, de objetivação. Ao passo que, estranhamente, deixa eu ser mais claro, o que Marx chama de alienação, que é exteriorização, construção, em Toysel, está carregado de um conteúdo voltado a noção de atividade ou de objetivação, exteriorizações históricas do ser humano. Ao passo que, estranhamento, que é entre frente e o mundo, ao contrário, compõem-se dos obstáculos sociais que impedem que a primeira, que é alienação, ou que é mais fácil chamar de exteriorização, que a exteriorização se realiza. Inconformidade com as potencialidades humanas, em traves que fazem com que, dadas as formas históricas e a propriação do trabalho, e também que a sua organização aproveita a propriedade privada, alienação ou a exteriorização apareça como um elemento concêntrico ao estranhamento. Então, do ponto de vista dessa pesquisa que se pode fazer no Marx, as exteriorizações são inelimináveis da vida humana, do trabalho humano, ao passo que os estranhamentos não. Ou seja, a partir do momento em que se tem, na história, a produção como alvo da apropriação por parto de um determinado segmento social distinto daquele segmento que produz, tem-se também um estranhamento, na medida em que este conflito entre a apropriação e a expropriação é aquele que funda a distinção socioeconômica e também política entre as classes. ou seja, entoicero, que eu estou chamando aqui de exteriorização, tem o significado de remeter para fora, destruzar, passar por um estado a outro. É por isso que alguns autores, como Medard, por exemplo, não chamam de exteriorização, mas a chamam de transcendência. O problema é que transcendência, para alguém que está acostumado com o misticismo contemporâneo, como português, é uma palavra muito carregada de um significado negativo. Então, eu acho que é preferível em transcendência pensar em exteriorização mesmo. Passar de um estado a outro qualitativamente distinto. Entoicero, ou exteriorização, é ainda despojamento, a realização de uma ação de transferência. Nesse sentido, entoicero carrega o significado de exteriorização um dos momentos da objetiva ação. Então, alguns autores quando dizem que a exteriorização não tem nada a ver com objetivação, basta fazer uma leitura mais atenta do Marx, e ver que em alguns momentos, principalmente nos momentos em que a Itadiarog é o Correio, essa noção de objetivação aparece como sinônimo de exteriorização, que é sinônimo de Toyser, mas não sinônimo de entremendo, que aí sim é extremamente. um dos momentos da objetivação que nós podemos também, só para dificultar mais, mexer mais o saco de você, chamar de objetificação, porque a objetivação é a realização do objeto pelo trabalho humano, e a objetificação é o reflexo desse objeto enquanto o componente da subjetividade daquilo que o produz. O Marx vai usar também duas palavras em alemão, e a gente pode tentar aí separar a objetivação da objetificação, que são duas coisas distintas. Uma é a atividade propriamente dita, a outra é como a atividade volta para a conformação da subjetividade que é a realizadora daquele objeto. Então, veja, portanto, a objetivação é a objetificação do homem que se realiza através do trabalho e do produto e sua criação. Por outro lado, e aí sim, entes prendum, tem o significado de real objeção social à realização humana, na medida em que, historicamente, veio a determinar o conteúdo das exteriorizações por meio tanto da apropriação do trabalho como da determinação dessa apropriação pelo surgimento da propriedade privada. Por isso que o Marx insiste tanto pelo menos no descrito de juventude com a categoria propriedade privada. Essa categoria vai ser desenvolvida depois e ela, nos descritos de maturidade, ela meio que serve lugar na categoria capital. Mas eu não diria que é uma ruptura aí de uma categoria e outra. Mas os estudos do Marx e de economia política vão acabar fazendo o que se depreenda da categoria propriedade privada categoria específica do modo de ser da sociedade capitalista chegando à categoria capital. É a questão de certa luta estudar mesmo. Foi muito feito durante a ideia. Além disso, Ed Frampton sempre remeteu a uma afirmação de negatividade também do ponto de vista histórico. Se a gente pensar na Alemanha, no alto alemão médio do século XII e do século XV, enfrenta um significado ou designado ou o respeito de outras pessoas, subrupias, assim como a desavença, o confronto entre pessoas. Portanto, os trabalhos teóricos que envolvem o conceito de alienação ao se defrontarem com essa problemática posta pela gênese histórica, que é aquela gênese referente às gravações que conduzem e conforme a sua habilidade de gênero humano, esses trabalhos em geral elegeram essa combinação original dos conceitos Antoicer, União de Freire, Alienação e Estranhamento, como exclusivamente identificadas com a negatividade, o que eu acho que não é verdade no Marx. E por que isso? Porque eles reproduzem para o Marx uma concepção, ou seja, da relação entre alienação e estranhamento que é derivada do rei, mas não do Marx. E por que do rei? Porque o rei eu via, eu acreditava que a história era um movimento de uma abstração da razão e esse movimento, essa racionalidade precedia a matéria. Se ela precede a matéria, era a matéria, então a racionalidade que se põe em vista de milagre, ela se antecede, é uma razão que se antecede a própria títica. Tanto é, se você olha esse provérbio, você tem esse provérbio de ciências filosóficas, o primeiro livro é um livro a respeito da pura forma de ser o pensamento, como o pensamento se organiza do ponto de vista da sua racionalidade. É a ciência da lógica. Depois você entra na filosofia da natureza e depois na filosofia do espírito. ou seja, o Marx sabia disso, era uma leitura assídua do Hegel, sabia que o Hegel tomava a concepção de trabalho como uma concepção fundamental para entender a historicidade, a história humana, mas sabia também que essa visão hegeliana era uma forma mística, que ele vai chamar de positiva, positivista, nos fatos de Esparir, uma forma positivista, porque mística de concepção do real e concepção da realidade. Então, se a gente olhar e passar tudo que eu fiz é a questão do tempo político, o tempo político é tudo reciclado. Se a gente olhar nos manuscritos de Paris, em primeiro lugar, nos manuscritos de Paris são os manuscritos econômicos filosóficos de 44, são mais conhecidos como os manuscritos de 44. O que a gente percebe com especial evidência é que o elemento fundador do viracê da socialidade humana são categorias, aí ao contrário do Hegel, apoiadas na produção e reprodução dos homens sobre bases materiais. Esse princípio é justamente aquele que marca a diferença entre uma concepção do trabalho relativa à atividade humana como constante progresso de caráter em larga medida irreversível e positivo, por um lado, e uma concepção que julga o fenômeno estranhamento como estando apoiado na histórica apropriação dos produtos do trabalho humano, por outro lado. Portanto, estabelecida na concepção de que o desestranhamento ou o não-estranhamento é aquilo que geralmente nós chamamos de não-alienação ou da supressão da alienação, isso é uma outra coisa, geralmente, é uma palavra em alemão que há um termo que os tradutores geralmente se chamam de abolição, de superação, e aí é um problema também, porque é uma palavra desgraçada que não tem tradução em português e ela quer dizer ao mesmo tempo suspender, ao mesmo tempo conservar, ao mesmo tempo superar. O que alguns tradutores aí do Hegel fazem é chamar de supra-assumpção, no sentido que se ao mesmo tempo conservar e manter, é conservar e superar, é conservação e superação, numa mesma palavra, quer dizer, você supera o momento e ao mesmo tempo você mantém traços do momento anterior nessa nova etapa que você alcança, que você chega, na qual você está chegando. Portanto, essa concepção do Marx está estabelecida na concepção de que o não estranhamento só pode ser fundado na revolução das formas históricas, como o Marx vai chamar de pré-histórica, de apropriação de trabalho, alocação de recursos e distribuição desse sentido. Nesse sentido, a nossa hipótese é a de que, a partir de um determinado momento histórico, essa expressão genérica e ineliminável da atividade humana, que é o que ele chama de antoriserum ou de esterilização, sofre a influência decisiva das segmentações do trabalho, uma espécie de disfunção, uma desigualdade que encontra seu auge sobre o capitalismo, mas que, de forma geral, já existia anteriormente ao domínio extensivo do capital, porque estava fundada sobre o domínio ainda que dissipiente da confriedade. então também não é verdade que a concepção de alienação existe somente sobre o capitalismo. Mas a gente tem uma olhada nos próprios manuscritos de 44, quando Marx fala lá da renda da terra, ele vai falar da alienação de modos de sistemas socioeconômicos anteriores ao capitalismo. Só uma citação que eu vou fazer do Lucchart dos progenôminos da oncologia, o Lucchart diz o seguinte a respeito dessa noção que o Marx tem de estranhamento e a relação com a propriedade. Diz o Lucchart, de fato, a escravidão, primeira forma de desigualdade fundada em terreno econômico e social e imposta aos membros de uma determinada sociedade, tem sua base no fato de que o escravo é capaz de produzir para além da necessidade da própria reprodução e, portanto, em seu propriedade socialmente imposto na condição de dispor de tal excedente de trabalho a fim de satisfazer as próprias carências pessoais. Com isso, tem origem o estranhamento direto e claramente através do trabalho escravo. Portanto, em avendo a apropriação do trabalho necessariamente caracteriza-se forma de propriedade. É sob esse aspecto que precisamos compreender o estranhamento do trabalho sobre capitalismo. O processo em revogar a humanização depende do alcance histórico do desenvolvimento efetivo da atividade que só pode ser compreendido a partir da construção da consideração da maneira através da qual o trabalho permeia a história segundo suas formas de apropriação, expropriação e desenvolvimento das forças produtivas. Até fingir a sua forma máxima de substancialidade genérica sob o domínio do capital. Aqui, a contraposição entre trabalho e sua apropriação alcança o grau máximo aquele em que a constituição material do trabalho transforma-se em seu oposto. Essa é a forma que o Marx vê nos manuscritos de Paris o trabalho. Ele ainda está envolvido com uma dualidade, um dualismo lógico que ele supera depois nas obras ditas econômicas a sua maturidade. esse momento em que o trabalho vai se transformar no seu oposto é aquele no qual o trabalho para poder ser é a apropriação de si mesmo pela forma do trabalho acumulado que é o capital. Assim, capital e trabalho são, ao mesmo tempo, unidade e oposição. O trabalho estranhado é a consequência do fato de que a relação entre trabalho e trabalhador é a relação do capitalista com o trabalhador. Em outras palavras, o momento em que para sobreviver o trabalhador tem que igualar a outra metáfora mercadoria qualquer sua própria capacidade de trabalho. E nesse momento Marx não tinha ainda os envolvimentos das categorias que vão ser as categorias presentes nos munduristas e no capital. Valor, forma de valor, força de trabalho. Esse é um momento de composição lógica da qual depende a conservação da forma capital. O Marx, nesse momento, trabalha a questão da oposição entre a oposição do interior e a composição capital e trabalho do ponto de vista lógico, do ponto de vista atual, ainda, em São Paulo dos 30 e 44. Porém, a reflexão acerca da diferença entre alienação e estranhamento não pertence, pelo menos aquilo que eu acho, somente ao perigo juvenil das pesquisas científicas do Marx. E há que garanta isso. Há quem diga que as categorias alienação, estranhamento não aparecem mais nos mundristos e no capital. Mas basta uma leitura mais cuidadosa para ver que as categorias se reproduzem lá de uma forma muito parecida com a forma segundo a qual ele trabalha essa categoria nos escritos de juventude. Por isso que eu não acredito que haja uma cultura entre a juventude e a maturidade. Mas o Marx, como qualquer pessoa que estuda, ele vai fazendo com que a sua teoria vá ganhando corpo e maturidade na medida em que ela mesmo evolui, ele vai descobrir a contradição da economia política. quer dizer, ele faz a exposição do capital da única forma que pode ser posta que é a exposição a partir da sua contradição. Não tem outra forma de fazer a exposição do capital se não for a partir da sua contradição inteira. Em obras como o Brungris e o capital a categoria valor de troca que parece como sendo uma potencialidade que determina as relações sociais sendo que o desdobramento da reflexão acerca do estranhamento é ponto de sustentação de uma teoria desenvolvida também dos conceitos de coentificação reificação e vestido. A teoria tem novamente base numa interpretação das relações de trabalho sobre o capital mas agora há muito mais que nas obras de juventude a experiência histórica relativa às formas de trabalho interiores da capitalista é conjugada tanto ao conceito de trabalho quanto ao conceito de estreno e de estreno. Essa preocupação é fundamental no momento de entendimento e definição das características de instituição da força de trabalho como uma mercadoria pois trata-se do desvendamento de seu deixar de ser uma potência diretamente vinculada ao trabalhador e à comunidade. que está em português naquelas formas econômicas pré-capitalistas disponíveis. O produto que se exterioriza e que é elemento criado por uma potência também exteriorizada que é o trabalho é apropriado por aquele que não produz mas detém o conjunto de equipe responsável pela produção conjunto que é igualmente resultante do processo de trabalho. tanto o trabalho quanto o produto não pertence ao trabalhador tanto o produto que é resultado do processo de produção quanto o trabalho na sua forma da mercadoria são exteriorizações estranhadas que estão sob domínio da relação social-capital pois e aí eu matei falando isso é uma citação de segundo-médio do ponto de vista do capital o desenvolvimento das coisas produtivas não aparece como um aumento da atividade social o trabalho objetivado a tornar-se um corpo cada vez mais poderoso que um outro momento o trabalho vivo subjetivo senão e isso é importante para o trabalho salariado que as condições objetivas do trabalho assumem uma autonomia cada vez maior exposta em toda sua extensão mediante o trabalho vivo e na qual a riqueza social se defronta com o trabalho em proporções cada vez maiores como uma potência estranha e dominante o dom não é dado pelo ser objetivo isso é o Marx falando mas pelo ser estranhado e exteriorizado ser e é juridicamente vendável pelas condições portanto de produção personificadas isto é a imensa potência objetivada não pertencente ao trabalhador mas ao capital onde o trabalho social se confronta consigo mesmo como sendo um dos seus momentos do ponto de vista do capital e do trabalho salariado a produção deste corpo objetivo da atividade opera em oposição à capacidade do trabalho imediata e esse processo aparece de fato como um processo de exteriorização ele diz lá em todas as vidas em Toyser do ponto de vista do trabalho ou como veja só esse processo aparece como um processo de exteriorização do ponto de vista que nós poderíamos chamar de alienação porque a categoria é a mesma aparece como exteriorização em Toyser do ponto de vista do trabalho ou como apropriação do trabalho alheio do ponto de vista do capital esta inversão e este movimento são efetivos e não somente pensados como algo existindo apenas a representação de trabalhadores e capitalistas a forma última a mais complexa do estranhamento aparece como sendo portanto a posição do trabalho no interior da relação entre trabalho salariado e capital novamente o foco recai sobre a relação do trabalho social com a forma de sua apropriação e consequentemente com o seu produto portanto a relação social aparecendo como uma relação coisada especificamente a relação social entre os homens enquanto relação de intercâmbio entre os seus produtos também no capital tanto a retomada da palavra head frame portanto estranhamento quanto a teoria sobre a qual discorde estão presentes de maneira geral podemos afirmar que existe a intenção de apresentar novamente a relação social sobre a qual está apoiado estranhamento no seu interior a especificidade do conjunto das relações sociais nesse contexto a análise da pericadoria aparece na manifestação do fetichismo como uma conexão e um avanço da teoria do estranhamento posto que agora ela tematiza não somente o divórcio entre o trabalhador e o seu trabalho mas reitera a separação entre o trabalhador e a sua força de trabalho um dos fundamentos necessários para a formulação da teoria econômica no capitalismo o ato da produção é o ato amigrado da verdadeira exteriorização humanizadora dos produtos do trabalho vai dizer o marco marco do capital como antes mesmo de sua entrada no processo de produção seu trabalho do trabalhador já está estranhado apropriado pelo capitalista incorporado ao capital esse mesmo trabalho se objetiva constantemente durante o processo como um produto alheio que ele vai dizer o friendly o produto estranho do produto alheio o ato coletivo da produção e do trabalho somente pode existir em um capital na medida em que é assomatória dos trabalhos privados tomados enquanto a generalidade do trabalho magistrado ou seja as condições do trabalho que criam valor de troca são determinações sociais do trabalho determinações do trabalho social portanto do ponto de vista da reflexão de Marx sobre as alienações referentes ao gênero humano é possível perceber que está solidificado no estranhamento do trabalho o conjunto das determinações que dizem respeito àquilo que de maneira geral é entendido por alienação a privação o alheamento a insuficiência sócio-histórica das expectativas pessoais pensamos que no entender de Marx a suplantação dessas privações e insuficiências só se dará através da supressão dos estranhamentos mas não das alienações pois nessas últimas seguem a determinação de serem objetos e atos da produção e reprodução humanas e portanto derivadas da indeliminada atividade que caracteriza o ser humano a negatividade dessas alienações está dada pela forma estranhada de aparecimento e sua origem se encontra no estranhamento no trabalho então temos que fazer essa separação entre alienação e estranhamento por quê? porque se nós juntamos se não fizermos a separação entre exteriorização e estranhamento ou entre alienação e estranhamento nós tendemos entenderemos acreditar que a superação da alienação é a supressão ou a superação do próprio trabalho e não era isso que mais me preocupa é a superação pelo trabalho e não do trabalho tá? Muito obrigado